A Noiva das Terras Altas Prólogo Escócia, 1465 Siri Eric Sir Eric O Sir Eric Murray voltou-se para olhar o homem que corria em sua direção. Encontraram um local bastante ermo no jardim para poder ler as notícias de casa. Embora gostasse muito de Sir Donald, não estava satisfeito que aquele raro momento de paz fosse abruptamente interrompido. Quando Sir Donald parou à sua frente, Eric impertigou-se no banco de pedra. Eu não sabia que você tinha voltado, disse Sir Donald, enxugando o suor da face. A mensagem que o rei lhe enviou foi entregue depressa, não foi? Sim. Foi tudo que Eric retrucou, sabendo como Sir Donald era ávido por uma fofoca. O rei o aguarda. Ele também não sabia que você tinha voltado. Não contei. Queria um momento de sossego para ler as notícias de casa. E sua encantadora esposa está bem? Seus filhos? Todos bem, embora eu comece a sentir necessidade de voltar. Minha Juliane pôs na cabeça que quer ver as terras de seu dote. Ora, que bela coincidência! É sobre as terras de dote de sua filha Juliane que o rei deseja conversar. É algo que tentamos manter em segredo, pelo menos com relação ao tamanho e o lugar. A maior parte da corte sabe o tamanho e o lugar. Como? Sir Donald engoliu em seco, nervoso. A expressão de Sir Eric era dura, quase ameaçadora. Bem, faz fronteira com todas as terras de três lordes, e no entanto eles não sabiam exatamente a quem pertencia. O rei disse aos proprietários que a terra era o dote de sua filha, que ela ainda não se casara e que, na sua opinião, eles deveriam procurá-lo. Donald deu um passo para trás quando Sir Eric levantou-se de repente. São todos cavaleiros e lordes, Sir Eric. Não consigo entender por que há objeção em concordar em casar sua filha com um deles. Oh, mas claro que faço objeções! Exclamou Sir Eric num tom gelado. Eu me oponho de todo o coração. Primeiro, quero que minha filha se case por amor, como eu o fiz, como meus irmãos o fizeram, como muitos de nosso clã fizeram. Segundo, com certeza não gostaria que homens famintos por um pedaço de terra tentassem obtê-la por meio de minha pequena Giliane. Algum desses cavaleiros ainda está aqui? Não. Ficaram por uns poucos dias depois de saber quem era o dono das terras e foram embora. É provável que estejam planejando vê-lo depois, quem sabe quando fizerem a corte à sua filha. Ou podem ter corrido para ver quem pode ganhar minha mocinha primeiro e arrastá-la para diante de um padre. Sir Eric saiu em largas passadas dos jardins, com Sir Donald de olhos arregalados em seus calcanhares. Tudo em que Eric conseguia pensar era em sua pequena Gilie sendo arrastada e magoada por algum tolo que desejava apenas suas terras. O pensamento enraiveceu. O rei soltou uma matilha de lobos em cima de Giliane. Rezo para que minha esposa tenha trancado a garota a sete chaves e que ela fique assim até eu chegar em casa. A Noiva das Terras Altas Capítulo 1 Eu creio que mamãe fique muito contente com isso, disse Giliane. Giliane sorriu para James, o belo rapaz que cavalgava a seu lado. Era o irmão de seu coração e sabia que a mulher a que chamava de mãe era na realidade tia dele. Na verdade mamãe e eu sabemos pouco sobre sua casa da torre, a não ser que não é uma ruína, ele continuou. Claro que seria preciso um olho feminino para avaliar melhor o lugar. Se tiver uma cama, banho e comida ficarei contente por agora. O conforto como os que existem em Dublin podem vir depois, ela falou. Não tenho certeza de ter entendido essa sua vontade teimosa de vir aqui. Nem eu também. Giliane deu de ombros. As terras são minhas. Não posso dizer nada além disso. São minhas e queria conhecer por mim mesma. Entendo, franziu a testa com uma expressão um tanto preocupada. Fico imaginando como se sentirão as pessoas que vivem em suas terras de dote quando virem uma garota como você reclamar a posse. Mamãe pensa assim também e procurou cercar-se de alguma segurança. Parece que não irão se importar. É apenas uma pequena fortaleza com poucas pessoas, e ela teve a impressão de que irão receber bem qualquer um. O único que chamam de líder é um intendente idoso. Por isso mesmo está um bocado inseguro sobre o futuro. Isso conta em seu favor, então, assentiu James. Por que tenho a impressão de que você pretende se estabelecer em suas terras? Giliane deu de ombros outra vez. Porém havia dentro dela uma inquietude que não conseguia compreender. Amava profundamente a família, mas eles apenas pareciam tornar aquela inquietude pior. Talvez se tivesse suas próprias terras para cuidar pudesse se sentir útil e assim saciar a fome que lhe consumia as entranhas. Havia outra razão. Tinha um sabor muito parecido com o da inveja, porém ela descobrira que era cada vez mais difícil estar ao lado de tantos casais tão felizes, de observar seus primos constituírem suas próprias famílias. Cada novo nascimento a que comparecia era, para ela, uma mescla de prazer e sofrimento crescentes. Ela logo completaria 21 anos e nenhum homem a fitara de maneira mais calorosa. As viagens à corte tinham sido penosas, prova de que os homens simplesmente não a julgavam desejável, e todo amor e conforto da família realmente não suavizavam esse espinho que a magoava. Por vezes se zangava consigo mesma. Não precisava de um homem para sobreviver, sabia que poderia ter uma vida plena e feliz sem nenhum homem a seu lado. Porém, junto com essa certeza havia o fato de que ansiava por paixão, por amor e especialmente por filhos que o marido poderia lhe dar. Se você se esconder aqui, como vai encontrar o marido? Perguntou James, trazendo-a de volta à realidade. Realidade. Não pensei que fosse um problema que eu precisasse enfrentar, primo. Se houver um par para mim, e eu tenho poucas provas de que exista um, ele poderá me encontrar aqui, tão facilmente como poderia em Dublin ou na corte do rei. James sorriu. Você fala como se estivesse desistindo. Elspeth e Avery eram quase da sua idade quando encontraram seus maridos. Quase, mas mesmo assim mais jovens. Creio que também experimentaram o ocasional comichão de interesse dos homens com quem se casaram. Ela sorriu para o primo quando ele franziu a testa. Não se preocupe. Minhas primas encontraram seus parceiros em lugares inesperados. Quem sabe eu também encontre. A L.D. da base obviamente consistia de pouco mais que uma torre fortificada. No decorrer dos anos, duas pequenas alas haviam sido acrescidas à torre e ela era agora rodeada por uma alta e resistente muralha. Assentada sobe uma colina íngreme, era facilmente protegida. A minúscula vila que se instalara sob sua sombra parecia limpa, os campos ao redor eram bem cuidados ou usados como pastagem para o gado e as ovelhas. Um regato serpeava seu trajeto por trás da fortaleza, o sol poente a tornar as águas fulgurantes. Hera decidiu Giliane, um local bastante bonito, e ela esperava que fosse tão pacífico como parecia quando incitou a montaria para os portões. É robusta, disse James ao se postar perto de Giliane sobre as muralhas da fortaleza depois do jantar. Giliane riu e concordou. Não havia muito mais a dizer a respeito da propriedade. Era limpa, porém tinha pouco daqueles toques femininos tais como toalhas de linho para as mesas no salão. Não era de surpreender, já que uma maioria de homens morava em ALD da base. Havia aquelas mulheres, mulheres que dormiam dentro da fortaleza, duas mais velhas casadas com soldados, e uma garota muito tímida de seus 12 anos, a filha da cozinheira. Ser George, o intendente, estava na casa dos 60 e era surdo e de vista ruim. A maior parte dos soldados era de meia-idade, o que veio a confirmar sua opinião de que aquele era um local pacífico. Os cinco homens que tinham viajado com ela eram jovens fortes, e haviam sido soldados quase tão efusivamente quanto ela. Creio que seus homens ficarão, disse James, o que agradará as criadas daqui. Oh, sim! Veja a repentina fluência de criadas para o jantar. Devem ter visto nossa chegada da vila. E correram direto para cá. Evidentemente existe uma escassez de jovens saudáveis. James suspirou. Para algumas, ela fez um gesto de cabeça em direção ao manco que desaparecia nos estábulos. Vi a esposa e ele juntos. A moça olha para ele como se ele fosse um homem mais bonito, forte e corajoso que já nasceu. Você enxerga demais e vê tudo. Tudo com muita clareza. Veja o lado bom das coisas. Nossa prima Elspé a maioria das vezes pressente coisas, vê algo nos olhos. E eu? Juro que muitas vezes posso sentir o que há. Elspé é muito boa em adivinhar se alguém mente, pressente medo ou perigo quando isso se apresenta. Eu? Vamos apenas dizer que às vezes, uma sala cheia de gente pode ser uma tortura. Eu não tinha percebido que era assim tão forte. Deve ser muito difícil ser constantemente confrontado com os sentimentos de todo mundo. Não de todos. O pior de se captar é o ódio. É uma sensação aterradora. O medo também não é tão bom. Já fugi cegamente de lugares apenas para de repente recuperar a sensatez. É então que me dou conta que o medo se foi, pois o deixei com a pessoa que realmente o sentia. E isso é o que Elspé sente também. Um pouco. Ela diz que sua habilidade é uma coisa mais suave, como um cheiro no ar a que ela pode dar um nome. Fico feliz por não ter tais habilidades. Você tem a sua própria, especial, James Gillianne murmurou e afagou-lhe a mão. Oh! E o que é? Você pode mandar uma garota para o paraíso. Todas as garotas dizem isso. Ela soltou a risada quando ele enrubeceu e fez cara feia. Capta alguma coisa aqui, Gillianne? Ele perguntou. Alguma coisa com que eu deveria me preocupar? Não, no momento tudo que sinto é uma calma, uma paz, um suave contentamento. Há também uma sensação de antecipação, de espera. Sinto como se tivesse tomado a decisão certa ao vir aqui. Este lugar ou quem sabe essas terras me dão uma sensação de posse. Seus pais ficarão magoados se escolher ficar. Gillianne suspirou. Sei disso, mas eles compreenderão. Não gostaria de deixá-los e, valha-me Deus, é provável que eu vá lamentar continuamente o fato de não estar tropeçando nos parentes a cada vez que me viro. Sofri muitas dúvidas enquanto viajava para cá, mas, depois de ultrapassar aqueles portões, senti que era o certo. Este é o lugar onde eu deveria estar. Não sei porquê ou por quanto tempo, porém, por hora, aqui é onde eu faria meu lar. Então, deve ficar. Precisa ouvir esse chamado. Você não se sentiria assim, sem motivo. Ela recostou-se contra ele por um instante. James não partilhava de nenhum dos estranhos dons que pareciam visejar no clã Murray, pois não tinham o mesmo sangue. Suas forças eram compaixão e uma doçura de natureza. Ele nunca questionava, contudo, nunca duvidava ou temia os dons de outros. Na verdade, ela raramente sentia algo com relação ao que ele pensava, ou sentia. Eram apenas duas pessoas comuns quando estavam juntos e ela encontrava muito conforto ao lado dele. Não estou certo de que encontrará um homem aqui, no entanto, ele continuou. Estão em falta, é evidente. É verdade, mas isso não importa. Há o suficiente para nos defender a todos se há necessidade obrigar. Não estou falando de defensores, ou alguém para erguer coisas pesadas, e você sabe disso. Não é aqui que você encontrará seu parceiro. Realmente não havia nenhum homem a escolher por ali, e de acordo com Sir George, os homens dos três clãs que circundavam suas terras não eram de pagar visita. E qualquer visita de alguém de um daqueles clãs seria certamente tratada com receio e uma grande dose de cautela. Giliane detestou pensar que a paz, o contentamento que sentia não era de ver suas terras e a fortaleza, mas por aceitar, do fundo do coração, que sempre seria nada mais que a tia Gili, a solteirona tia Gili, a passada tia Gili, o velho pau seco Gili. Não importa, disse ela por fim, sem acreditar numa palavra do que dizia. Nunca precisei de um homem para ser feliz. Não queria filhos. Precisa de um marido para ter alguns deles. Não, apenas de um amante. Ela quase caiu na risada diante da expressão chocada de James. Ou, apressou-se a continuar antes que ele se saísse com uma descompostura, posso treinar as garotas para serem damas de suas próprias terras e lares. Ou poderia recolher algumas das crianças esquecidas que sempre se vê nas ruas de toda cidade, vila e aldeia. Existem muitas crianças com graves carências de amor, cuidados e um lar. É verdade, mas não é a mesma coisa. Não se preocupe comigo, James. Sou capaz de construir minha própria felicidade. Um futuro com um marido amoroso e filho seria melhor, mas posso encontrar alegria em viver sem tais bênçãos. Na verdade, uma das razões pelas quais eu quis sair de casa foi porque me cansei da preocupação amorosa de todos. Isso começou a se tornar uma irritação, e não é o que eu quero. Sinto muito, muito, murmurou James. Eu estava fazendo o mesmo, não estava? Embora dou a ficar longe de minha família, se eu permanecer uma solteirona, se é essa realmente minha sina, estar longe é provavelmente o melhor. Eu prefiro conduzir minha própria vida que me tornar por demais emaranhada na dos outros. Prefiro ser visitada que ser hóspede para sempre. Você realmente acredita que a tratariam com falta de gentileza, Gilly? James franziu a testa. Já mais de propósito, James, ela retrucou sem hesitar. Contudo, estão todos tão contentes com suas vidas com seus maridos e seus bebês, que naturalmente desejam o mesmo para mim. Assim, apresentam-me a homens, arrastam-me para a corte, tentam gentilmente vestir-me melhor ou mudar o jeito que uso meus cabelos. Gillyane deu de ombros. Tenho 20 anos agora, porém, conforme os anos passarem, essas alfinetadas podem se tornar mais fortes, a preocupação mais evidente. Não, é melhor se houver alguma distância. Podem parar de tentar me encontrar um parceiro e eu não sentirei mais a triste consternação de todos quando ninguém aparecer. Ela enganchou o braço no dele e começou a descer a estreita e íngreme escadaria que conduzia ao pátio interno. Venha! Vamos ver como são nossas camas. Foi um longo dia. James nada mais disse, embora Gillyane tivesse a sensação de que ele gostaria de lhe infundir coragem, acalmá-la com elogios que de alguma forma fizessem sentir-se com algum encanto, mas não conseguirá encontrar algo bom para dizer. Ao se apressar em ir para a cama, planejou alguns poucos melhoramentos para o quarto despojado. Havia trabalho a fazer ali e ela sabia que poderia encontrar satisfação nisso. Poderia fazer daquelas terras o seu futuro, sua vida. Talvez se ela e a família cessassem de procurar tão arduamente por um parceiro, este finalmente aparecesse. Suspirou e enfiou-se debaixo das cobertas, com a viva suspeita de que sua estatura tinha algo a ver com a falta de pretendentes. Não havia muito nela, em porte ou em curvas femininas. Os homens apreciavam um pouco de carne nos ossos e ela quase não tinha nenhuma daquela suave carnadura de que gostavam. Seus gatos de repente juntaram-se a ela, na cama. Sujinha aconchegou-se a seu peito e maltrapilho contra suas costas, a agasalhá-la com o calor dos corpos. E quando ela fechou os olhos, desejou que os homens pudessem ser facilmente agradados, tal como os gatos. Um lugar quente para dormir, uns poucos afagos e uma barriga cheia, e estavam contentes. Seus gatos não se importavam se seus seios eram pequenos, se tinham uma perspicácia muitas vezes aguda e a habilidade de sentir uma mentira, às vezes antes mesmo de ser dita. O que ela precisava era de um homem de necessidade simples, um que pudesse ver além da falta de curvas e dos modos estranhos. Nos sonhos ele existia, mas Giuliani receava que fosse o único lugar onde poderia encontrá-lo.